6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, caratinguense de 37 anos é a vítima fatal de um acidente ocorrido nos Estados Unidos. Outras duas pessoas tiveram ferimentos. A polícia americana suspeita que outro veículo bateu na traseira onde o mineiro estava com os ocupantes. Aqui na região leste, em Santana do Manhoaçu, outro homem também morreu em um acidente na MG111. Crime ainda sem respostas. Quem matou mulher de 41 anos em Governador Valadares? O homicídio ocorreu no bairro Santo Antônio. Condenado a quase 34 anos de prisão, homem que esfaqueou a mulher na frente do filho dela, em Divino das Laranjeiras. O feminicídio aconteceu há 9 anos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. Legenda Adriana Zanotto